Fala nação rubro-negra, Flamengos, estamos aí vindo de uma semana complicada, além de toda a crise pelas atuações do Flamengo dentro de campo, essa semana tivemos aí a notícia da saída do Ronaldinho, colocando o Flamengo na justiça, e é sobre esse assunto que eu gostaria de falar hoje, porque há vários pontos, como a coisa vinha sendo conduzida, lendo o blog do Lúcio de Castro na ESPN, lá ele fala de uma forma bem detalhada sobre essa situação, e mostrou que o Flamengo teve N oportunidades de aplicar uma justa causa no Ronaldinho, e o que eles fizeram foram, como foi citado aí, uma guerra fria, tentaram colher, fazer uma espécie de relatório para posteriormente tomar essa atitude, mas o Assis mais esperto foi lá na frente, e o Flamengo devendo ao Ronaldinho, colocaram o Flamengo na justiça, com a liminar e agora ele está livre para fechar qualquer outro clube, e não vejo como motivo, aquele vídeo do Coutinho, lá no Piauí, ele estava ali numa conversa informal, deu informações, talvez, que pode até a Patrícia não ter falado aquilo, o que eu duvido muito, sobre o afastamento do Ronaldinho, mas, é a pura verdade, ele falou alguma mentira, naquele vídeo não falou, agora o rapaz gravou o vídeo e colocou, na internet, ele não tem culpa, segundo até o próprio Assis, o Ronaldinho, aquilo foi o estupim para que eles entrassem na justiça. Agora, resta o Flamengo aí, aguardar, eu não sei quais as medidas jurídicas que o Flamengo vai tomar para tentar inverter essa situação, são 40 milhões aí, que Patrícia, caso ela saia no final do ano, vai deixar, né, para a próxima gestão, e o Flamengo não tem dinheiro para pagar esses 40 milhões, e esses 40 milhões pode multiplicar, e não sei quantas vezes aí, ser uma dívida que o Flamengo vai passar, sei lá, quantas gerações do Ronaldinho pagando, mais um, né, e o mais triste é isso, porque, é, essa gestão tá, tá bem complicada, se tiveram, o cara chegou já alcoolizado no tênis, fizeram exames de sangue, porque não deram a justiça a causa, é, é, é foda, tá foda essa, essa gestão, agora, a gente colocou aqui, ah, como será a vida do Flamengo, sem Ronaldinho, porra, será a era do Flamengo, porra, Ronaldinho, qual a diferença que ele estava fazendo de campo, quando ele foi contratado, eu fui um dos caras que, que fui na, na apresentação dele, fui, fui na estreia, não esperando que o Ronaldinho fosse aquele jogador do Barcelona, em nenhum momento eu esperava isso dele, mas esperava que ele, que ele fosse um cara, né, decisivo, né, um líder, né, dentro do, do, do grupo, né, aquele cara que chamasse a responsabilidade quando, quando a coisa estivesse pegando, né, joga em mim, que eu sei que eu vou tentar resolver, ah, e, em nenhum momento ele demonstrou isso, pra mim, uma, uma decepção, né, ganhou, um, né, um turno de, de carioca, né, que foi, a, 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 dois turnos, né, a taça Guanabara e a a Taça Rio do ano passado, conquistou o Carioca, né, fez um brasileiro, o primeiro turno, bom, o segundo, horrível, e é isso aí, né, como disse o Leandro, é, Não basta você ir para o Flamengo, ter uma passagem negativa, não se marcou na história. Claro que daqui a não sei quantos anos, quando falarem do Campeonato Carioca de 2011, ele vai estar lá, mas nada além disso. Até no meu texto no blog eu falo do Romário, o Romário não teve títulos a nível nacional no Flamengo, até teve aquela Copa dos Campeões lá, sei lá, em 99, ele nem estava mais jogando, ele tinha ido embora, mas chegou a participar da campanha. Mas o Romário, porra, não tem nem comparação. E eu desejo para o Ronaldinho a mesma coisa que eu desejei para o Thiago Neves quando ele saiu do Flamengo, todo o azar do mundo, eu quero mais que ele se foda, essa é a grande realidade. E para a diretoria do Flamengo, eu espero que nesses seis meses que faltam, vocês não errem mais, por favor. E o time dentro de campo, que é o que mais importa, eu espero que a gente faça um bom brasileiro. Do jeito que está, eu não acredito em título, mas acredito que o Flamengo, se conseguir acertar ali, também não é tudo de ruim o nosso elenco. É, porra, não é como já disputamos Libertadores aí com, como é, República Ponte Queijo lá, que eu nem lembro o nome agora dos caras lá do Ney Franco. Porra, esse elenco é muito melhor, então dá para fazer um bom brasileiro e é isso que eu espero, né. E vamos continuar aí, Flamengo é isso, não importa a situação que ele esteja, que a gente tem que apoiar. E eu estou aí para apoiar o Flamengo, torcer aí para que essa situação aí do Ronaldinho e o Flamengo obtenham alguma coisa na justiça. E que a gente tenha dias melhores em nossa administração. São 100 anos de futebol, 100 anos de administração amadora. Então, estamos juntos, né. Lembrando a galera aí que o blog Ser Flamengo mudou o seu endereço, né. Agora é blogserflamengo.blogspot.com E agora a gente está também lá no Flamengo, flanews.com.br Tamo junto, Flamengo. Queremos o nosso Flamengo de volta. A tag que foi lançada, a campanha lançada no Twitter. Pelo blog Flamanudos e o Flamengo Nerd com o Rubio Negão. O Alex Solteiro, Renato Cross e a galera aderiu. E é isso, queremos o nosso Flamengo de volta. Lá todos os blogs que aderiram. A rapaziada que aderiu está com o avatar, com o banner no blog de cabeça para baixo. Porque o Flamengo está de cabeça para baixo. Mas vai mudar. Tamo junto. É Flamengo. E até uma próxima. Valeu?